É uma geração diferente da nossa. Sim, sim. Eu presenciei uma transição do chefe ameaçador do chefe que era muito visto na época. Isso, cara, pode até ser bizarro você pensar isso. Isso é uma herança da época da escravidão. Não é verdade? É sério? Sim. Do tipo, eu tenho que estar aqui pra fazer você trabalhar pra mim calado. Eu mando, você obedece. Se não, eu te mando embora. Se não, eu te mando pro chicote. E o chefe assim era bom. Que doideira. Quanto mais rígido... Esse cara serve pra ser chefe. Esse cara serve pra ser chefe. Eu peguei essa transição do chefe carrasco para o chefe motivador. Que hoje é o chefe. Quem é o chefe? O chefe é o cara que consegue tirar tudo de você, o seu máximo e fazer com que a equipe esteja unida. Esse é o chefe, cara. É o líder. Eu peguei a transição de chefe pra líder. Hoje não tem essa de chefe. O chefe é uma piadinha. Oi, chefinho. Não, é o líder. Chefe de líder. Eu peguei essa transição. A empresa que tiver um chefe desse... Rua. Rua. O funcionário... Não, ela não prospera. Não, o funcionário acaba com ele. Fala assim, vai trabalhar. Manda todo mundo embora, seu trouxa. Boa. Então, eu peguei essa transição. E ele fazia isso, cara. Ele entrava, ele virava outro cara. Eu já contei isso, muitas pessoas já ouviram, mas vale a pena contar de novo. Eis que surge um curso. Um curso fera. Apenas um vai fazer. Cara, eu era o melhor funcionário. Melhor. De longe. O que os caras faziam? Ei, Renatão! Prepara a mala, hein? Vai pro Rio de Janeiro, hein? Danada. E aí? Já ganhou. Não tem jeito. O Renato puxa a saco do cacete é dele, entendeu? Pô, o cara tá aqui na primeira... Puxa saco ainda. As caras zoadas. Esse é o primeiro a sair, o último a chegar. Trabalha feito um doido, tal, tudo. É seu. É dado, dado. Acabou. E eu comecei a acreditar. Falei, não, realmente, cara. Eu mereço. Sou eu? Pô, o curso tal, tudo. Quer ver que ele levou... Cheguei em casa, falando. Pô, vou pro curso tal, tudo. Chegou no dia, ele virou e falou assim... Fulana, minha assistente. Fulana, você vai fazer o curso. E você já tava aqui, ó. Não, faltou ar. Faltou ar. Aí eu parei, eu olhei e falei assim... Cara, eu preciso perguntar pra ele. É. Eu preciso perguntar pra ele pra inclusive entender aonde eu tenho que arrumar, o que eu tenho que fazer pra isso mudar. Cheguei pra ele e falei assim... Bati na porta, dá licença, posso conversar com o senhor? Claro, entra. Claro não, ele não era de claro. Pode falar. Seu fulano, por que eu não fui escolhido para o curso? E ele, com a sutilidade e a doçura de sempre, ele virou e falou assim... Porque quem escolhe sou eu, sou eu que mando. Você não tem nada a ver com isso. Não. Falei, tudo bem, mas eu gostaria apenas de saber aonde eu preciso melhorar. E aí ele não me respondeu. Ele ficou quieto. Tá bom. Falei, tudo bem, então dá licença. Saí. E desci. Aí, cara, ele passou por mim e ele sentiu em mim toda a tristeza. E eu acho que de alguma forma ele falou assim... Pera, cara. Peguei pesado demais. Aí ele chegou pra mim e falou assim... Aí eu fui levar uns documentos pra ele, né? No mesmo dia. Aí ele chegou pra mim e falou assim... Bom, respondendo a sua pergunta, eu vou te explicar. Você não tem nada pra melhorar. Está indo muito bem. Só que eu não posso ficar aqui sem você. Porque se você sair daqui, essas coisas... As coisas não funcionam. Essa cambada aí não consegue fazer. Eu não posso ficar sem você. Aí você sacou. Ele achou, cara, que ele estava me elogiando. Nossa. Aí eu cheguei e falei assim... Seu fulano, o senhor está me punindo por ser competente? Aí ele respondeu e falou assim... Moleque, você é muito ousado. Eu já disse pra você qual o motivo. Eu é quem escolho. Essa empresa está nas minhas costas. Você não sabe a pressão que eu passo. Porque a empresa era multinacional. Você não sabe o que aqueles gringos fazem. Eu sei o que eu estou fazendo. Respeita, garoto. Ele era do exército também. Eu tinha um azar, cara. Eu só pegava negros do exército. Uma desgraça. Ele era do exército. Foi muito tempo do exército. Eu desci. Eu não tenho vergonha de falar pra você, Renan. Eu desci no banheiro. Eu chorava feito uma criança, cara. Porque eu me vi numa situação assim. Meu filho Guilherme, ele tinha mês. Mês. Sabe assim? Tipo três, quatro meses. Eu morava num apartamento. Na periferia de São Paulo. Esses apartamentos, tudo coladinho um com o outro. Pagava a prestação dele no sonho da casa própria. Nossa. Andava de ônibus, não tinha carro. Sim. Não tinha um p*** no bolso. Cheio de dívida. Eu olhei e falei assim. Cara, eu tô ferrado. Eu tô ferrado. Eu trabalho numa empresa que eu nunca vou sair do lugar. Porque eu tenho um chefe que me pune por eu ser competente. Ou seja, ele quer eu desse jeito. Só manda, é. Ele não quer eu fazer no outro curso pra não ter o risco de eu ir embora. Cara, ele não quer eu crescendo. Ele quer eu aqui fazendo isso a vida toda. Eu fico imaginando a quantidade de pessoas que passam por isso. Muita gente. A quantidade de gente que segue a gente hoje que fala assim. Cara, eu tenho um chefe medíocre que não me deixa crescer. Ou por medo de eu pegar o lugar dele ou por medo de eu ir pra outra empresa. De largar porque tá conveniente pra ele. Só que o que que acontece? Aí ele que tá assistindo agora, o pessoal que tá assistindo agora, ele fala assim. Cara, mas eu não tenho como. Porque se eu tirar 10 reais do meu orçamento, eu quebro. Não é foda. Aí eu olhei cheio... Eu tava cheio de sexo em fundo ainda. Aí eu olhei e eu falei assim, cara, o que que eu faço? Tava limpando meu nome, arrumando as coisas. Aí eu chorava, cara. De desespero. Porque eu falava assim, cara, não é possível. É a minha vida inteira, velho. Quando eu era criança, sofria bullying pra caramba, só passava humilhação. Aí eu tive que começar a trabalhar cedo, só passei vergonha e tal tudo. Eu tô com 20 e pouquinho anos de idade, minha vida ainda tá uma merda. Não tenho perspectiva. Eu tô ferrado, cara. E eu tô lutando tanto. Fui lá, fiz curso técnico, estudei a vida inteira. Fui o melhor aluno da vida inteira. Sou o melhor funcionário e eu não tenho nada. Nada. Aí eu olhei. E eu vou te falar uma coisa, Renan. E eu vou falar uma coisa pra galera que tá assistindo. Se você quer ser grande, se você quer voar, você não pode trocar o seu tempo por dinheiro. Você não pode trocar o seu tempo por dinheiro. Você sabe o que é trocar o tempo por dinheiro? Você quer trabalhar pra mim? Quero. Quanto você quer? Mil reais. Ele tá comprando o seu tempo. Você trocou 44 horas da sua semana por mil reais. É. Verdade. Aí eu olhei e falei assim, cara. Eu tenho que parar de trocar meu tempo por dinheiro. Eu vou tomar uma atitude. Valeu, pessoal. Eu amo vocês. Eu amo vocês. Bateu muito bem. Aí eu cheguei e falei assim, eu vou parar de trocar meu tempo por dinheiro. Eu tive que tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu cheguei em casa. E falei. Eu vou pedir demissão da empresa. Nossa... Eu vou pedir demissão da empresa. 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 Obrigado.